Chama pra mim o Fantoni Peço, agora eu falo com o repórter Fantoni aqui, que ele tem informações da prisão de três homens em águas vermelhas, suspeitos de envolvimento em crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos. Um deles era foragido da justiça, né? Tem até uma mensagem ameaçadora. O Fantoni vai explicar isso pra gente aqui. Fantoni já falou comigo ou não, né? Boa tarde pra você, Fantoni. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, esse caso aconteceu na cidade de Águas Vermelhas, onde a polícia militar olha a importância, Nicomédias, que a gente fala. Se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió cantou e contou à equipe comandada pelo Tenente Marden que no distrito de Itamaraty, na zona rural de Águas Vermelhas, existiam duas pessoas que andavam armadas, que ameaçavam as pessoas. Esses cidadãos, inclusive, se exibiam, exibiam armas, efetuavam disparos em via pública e se exibiam até nas redes sociais. Todas essas informações chegaram ao Tenente Marden e aí ele montou duas equipes, Nicomédias. Olha aí o que foi apreendido. Uma pistola, celulares, munições. E o que o Tenente Marden fez? Olha o bilhete, Nicomédias, que os infratores pregavam na porta da casa das pessoas. Aí, ó, me aguarde, seus dias estão contados. Olha pra você ver o que eles faziam pra ameaçar as pessoas, pra satisfazer os interesses deles. E ainda a polícia recebeu, olha, ó, seus dias estão contados, estão chegando. Você vai saber o que essa cor significa. É, daqui a pouco a gente volta aí no bilhete. E aí, Nicomédias, que esses cidadãos também estavam envolvidos com o tráfico de drogas e se dava ao luxo de oferecer o conforto da entrega da droga aos clientes pelo PIX. Faziam o PIX, o PIX Droga. E aí, com todas essas informações, o Tenente Marden montou duas equipes. Uma descaracterizada. E a gente não pode dar detalhes aqui como que os policiais se disfarçaram Nicomédias pra chegar até o distrito de Itamaraty e cercar a casa. E a partir daí, identificaram os dois suspeitos. Esses bilhetes aí, esse é um dos bilhetes que foi pregado na porta de uma das vítimas, né? Me aguarde, seus dias estão chegando. Vocês saber essa cor, o que essa cor significa, sangue. Então, vejam bem, Nicomédias, o quanto essas pessoas aterrorizavam os moradores lá do distrito de Itamaraty, na zona rural de Águas Vermelhas. A partir daí, a equipe disfarçada chegou, cercou o imóvel. E quando a equipe caracterizada chegou pra poder fazer uma suposta abordagem, uma ronda de rotina, os suspeitos tentaram fugir e foram cercados, presos. Mas aí ficou aquela questão. Mas cadê a arma? A arma que vocês utilizam aqui pra poder... É essa arma aí. Onde é que tá essa arma? Vocês utilizam pra fazer disparos, ostentar nas redes sociais. Ela não estava no imóvel. Mas aí, Nicomédias, o Curió, de novo cantou. Ó, a arma tá na casa de alguém aí. Indicaram aonde é que estava. O policial foi lá, perguntou ao cidadão, podemos fazer uma verificação aqui? E aí encontraram a arma. Resultado, os dois suspeitos, os dois primeiros, foram presos. Porque um é foragido, o outro participava da ação criminosa, comparsa. E aí, o terceiro, porque guardava. Ah, o fulano pediu pra poder guardar. Ah, é? E pode? Resultado, essa pistola .40 foi apreendida e os três foram levados para a delegacia. E mais um bom trabalho da Polícia Militar, sob o comando do Tenente Marden, lá em Águas Vermeiras, Nicomédias. Só pra finalizar, porque há informação de que eles planejavam, inclusive, crimes. Além do tráfico de drogas, ameaças, disparos de arma de fogo em via pública, eles ainda também planejavam assaltos a caminhoneiros na BR-116, Nicomédias. Tô trem errado, cruz credo, Fantone, Fantone. E o pessoal manda mensagem aqui, me chama de apresentador nota mil. Eu vou dar nota mil pra sua leitura, porque você conseguiu ler, rapaz. Você conseguiu transformar o bilhete num recado, realmente, porque primeiro que não usa mim, aguarde, né? É, mim não faz nada, a gente aprende isso lá na escola. Mim, mim não faz nada, né? É, e o aguarde não tem R, tá escrito mim aguarde. Mas o Fantone interpretou. Me aguarde, Fantone falou. Seus dias estão chegados. Fantone colocou no gerúndio. Chegando. É, é... Vocês, que é a linguagem mais abreviada de rede social, né? VCS. Vocês, aí o Fantone incluiu um verbo ali, né? Vão saber. Vocês vão saber. Essa cor significa sangue. Mim aguarde. Seus dias estão chegados. Você saber essa cor significa sangue. Fantone, Fantone. Mim, mim, água de seus dias estão chegados. Você saber essa cor significa sangue. É. O Fantone tá lendo bem. É, Fantone. Você tá bem na leitura e na interpretação de texto, hein, menina? É, mas o recado chegou, sabia? Às vezes a pessoa fica com chatice. Ah, você escreve difícil, você fala difícil. É. O recado chegou. É, tá cheio de erro de português aqui, mas o recado chegou, viu, Fantone? Quem recebeu esse bilhete aí, aguarde. Sabe o significado dessa cor. Nós que não somos, né, Fantone? Nós sabemos o significado dessa cor, mas nós não estamos guardando nada. É, nós estamos preparados, graças a Deus, e protegidos. Obrigado, Fantone. Fantone, pensa, Vitor Cui. Ele ficou lá a manhã toda traduzindo o bilhete lá.